As paredes, o chão, as obras de arte, peças históricas, artefatos indígenas. Cada detalhe, cada sala conta uma história diferente. História essa que é a nossa história, a do nosso Rio Grande do Sul. O Museu Júlio de Castilhos, localizado em Porto Alegre, próximo ao Palácio Piratini, a Praça da Matriz, foi a primeira instituição museológica do Estado. Nesta quarta-feira, o museu completa os seus 116 anos. O Museu Júlio de Castilhos oferece nos seus ambientes experiências muito especiais aos seus visitantes. Na sala missioneira, por exemplo, nós temos exemplares de santos que foram esculpidos pelos índios das missões. Na sala indígena, é possível apreciar uma série de artefatos e de cerâmicas indígenas que promovem uma experiência única ao visitante. E o quarto Júlio de Castilhos é um mergulho na história desse líder político do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a visita é realmente um momento muito especial. O Museu Júlio de Castilhos é dedicado à conservação do acervo histórico de caráter regional. Possui dois prédios. O de número 1231, que foi construído em 1887 pelo coronel engenheiro Augusto dos Santos Roxo. Foi a residência de Júlio de Castilhos. O outro espaço é a Casa 1205. Nela, as exposições ganham destaque, como a vitrine Farroupilha, que possui elementos emblemáticos da República Rio Grandense, e a vitrine das Armas. Na parte externa estão os canhões e os automóveis de época. Para comemorar o aniversário, uma programação especial foi preparada para esta quarta. Vale a pena conferir e viver um pouco dessa história. Vamos receber os nossos visitantes com um recital às 18h30 e, na sequência, uma visita mediada às nossas salas de exposições, incluindo dois espaços que estão reformulados com a retirada de objetos e artefatos que estavam no acervo e que agora estarão à exposição, à disposição das pessoas para que possam conhecê-los. Legenda Adriana Zanotto